Porfírio, mestre, eu não sei se você já falou sobre isso, mas você já comentou sobre a possível compra da C&A pela Renner. Não, não comentei, acho que não. Desconsiderando os valores, você acha que seria uma expansão interessante para a Renner? Eu acho que seria mais loja. Eu não acho que a Renner ia... Eu acho que se fosse a compra, ia ser a compra da parte física. A C&A ia sair com a marca do Brasil, basicamente. É isso que eu acho que ia acontecer. Foi negada pelo presidente da C&A hoje? saiu numa matéria, mas assim, na minha cabeça ia ser uma expansão de tamanho. Eu não vejo grande... Se a ideia expandir de tamanho, ótimo. Eu acho que seria algo... Seria algo assim... É uma coisa muito... É como abrir mais lojas, você entende? Faz uma diferença, faz uma diferença, mas eu não vejo como incrível, sabe? Eu acho que seria algo que chamaria mais atenção se fosse uma marca diferente, que fosse rodar juntos, sabe? É igual a... A Arezzo fez com a... A Arezzo fez com a reserva. Aí sim, porque tem uma expansão, não só de tamanho, tem uma expansão de escopo da operação, sabe? Eu não sei se... Acho que faria uma diferença, mas vai depender muito do preço que pagar, certo? Porque eu estou comprando basicamente mais lojas da Renner que vão rodar em localidades, várias delas vão estar com overlap, vão estar muito próximas umas das outras. Não vejo um grande movimento estratégico, não. Mas volto a reforçar, não tem informação ainda do que eles têm em mente, de qual é o plano, de quanto eles pensam em pagar, de se vai acontecer ou não. Então, por enquanto, muito incapaz de avaliar, tá? Então...